Fala gurizada, beleza? Quarta-feira é dia de gameplay aqui no canal, hoje com o Midnight Presence. Estamos jogando contra o Psycho Skittles. A nossa mão tá interessante, cara. Veio todas as peças do combo. Alguns lends são de vir tapadas. Temos as duas Soul Sisters aqui. Tamo no draw, vamos equipar e vamos ver o que que dá, né? Ok, porém a gente fez montanha. Ok, Foundry Street e passou a vez. Nós vamos de Planície, Souls Attendant, passar a vez. Próximo turno eu faço a Soul Warden, a Celestia Sanctuary, retorno a Planície pra mão. E acho que era isso. A partir daí as coisas começam a se endireitar. Maguar Martial, ganhamos um ponto de vida. Mais um com a fichinha do Maguar. O oponente vai bater três. Não tem problema, espero receber de volta esses pontos de vida rapidinho. God's Willing é bom. Fazer a Soul Warden, ganhar mais um ponto de vida. Celestia Sanctuary, retorna a Planície pra mão. Próximo turno a gente faz Midnight Guard. Se ele sobreviver no outro turno, Presence of Gond, aí é um abraço. Não batemos, passamos a vez pro oponente. Vamos ver se ele paga o custo de eco. Não pagou, colocou outra ficha em campo. Nós ganhamos dois pontos de vida, que é excelente. Fez outro Maguar Martial, nós ganhamos mais vida. A criatura dele vai bater forte, vai bater quatro. Mas não tem problema, a gente já tá com vinte e seis. Vai a vinte e dois. Passou a vez. Não vou bater. Faço uma Planície. Midnight Guard. Ganhamos mais dois pontos de vida. Fomos a vinte e quatro e passamos a vez. E é isso, Grisada. Próximo turno, a gente faz uma County Guard, bota mais uma fichinha, ganha mais dois de vida. Faz a Presence of Gond no Midnight Guard. E aí tá feita a chalaça. Espero que ele sobreviva. O oponente também tá fazendo um monte de fichinhas. Criou mais duas fichas, a gente vai ganhar mais vida. Desculpa te chatear, oponente, mas eu vou conseguir criar muito mais fichas que isso, tá? Só lamento, a gente já tá com trinta de vida. O oponente vai bater quatro. Ele vai ganhar mais duas fichas. A gente vai ganhar mais quatro de vida, vamos a trinta e quatro. Eu não sei se ele percebeu que não tá dando muito certo. Tudo bem, ele vai bater seis agora, mas... Né? Do que que adianta? Mandou mensagem. O único deck físico dele é Soul Sisters. É, mas esse aqui não é bem Soul Sisters, cara. Sinto uniformar. Ele vai bater seis, nós vamos a vinte e oito. Passou a vez. Maravilha. Acho que era isso, gurizada. Acho que era isso. Vamos fazer uma fichinha aqui. Ganhar mais dois de vida, voltamos a trinta. Agora Presence of Gound no Midnight Guard. As peças do combo estão aí. Eu não vou fazer nada agora. O oponente concedeu. Percebeu aí o combinho. Saí de andar agora contra a Monohead. O que que a gente faz? Holly Light. Holly Light contra esse deck é uma delícia, cara. O que que eu vou fazer aqui? Acho que o Down Charm é legal. Prevenir dano. Não me parece que ele tem aí muitas mágicas instantâneas e coisarada pra atacar as nossas criaturas. Eu vou tirar dois Gods Willing. E vou tirar também o Ready the Peasants. Vamos ver o que que dá. Acho que assim dá pra seguir em frente. Ok, temos dois Planícies. A Soul Sisters, Midnight Guard. Vamos manter essa mão. O oponente fez uma montanha. Ok, mesma criaturinha. Founder Street passou a vez. Nós vamos fazer a mesma jogada do jogo passado. Planície, Souls Atendon vai. Preciso de uma Lend Verde. Se possível, cara. Ok, ganhou mais dois, mais zero até o fim do turno. Ele vai bater três. Não tem problema. Bate, a gente vai a dezessete. Fateless Looting. Comprou duas, descartou duas. O que que ele vai descartar? Ok. Duas montanhas. Bate três. Não me importo com esses três de dano. Já vou recuperar eles rapidinho. Commune with the Gods. Vamos de Planície. Soul Warden. Ganhamos um de vida. Vamos bater um aqui pro oponente ficar esperto. Ele vai a dezenove. E passamos a vez. Cara, eu preciso de uma floresta, cara. Ou qualquer coisa que eu valha. Ok. Impact Tremors. O Ozodraki falou dessa carta aqui no... Nos comentários do Deck Tech. Se estiver assistindo um abraço aí, Ozo. Tá aqui a cartinha. Cada vez que entra uma criatura, a gente leva um de dano. Deve funcionar bem aí no deck dele. Mas espero que a gente consiga ganhar mais vida do que ele faça a gente perder, né? Ele vai bater um. Acho que ele não tem mais como botar criatura em campo esse turno. Senão ele já tinha feito isso antes. Passou a vez. Floresta. 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 Não. Ok. Eu vou bater com as duas Soul Sisters. O oponente vai a dezessete. E eu vou passar a vez, cara. As duas únicas cartas que eu posso jogar aqui é Dawn Charm e Shamanos Blessing. As duas eu posso usar em Instant Time. Vamos ver o que que dá Burning Tree. Vamos ver quantos Burning Tree ele consegue fazer. O engraçado aí é que ele nos dá um ponto de dano por conta do Impact Tremors. Mas a gente ganha dois pontos de vida por conta das criaturas que entram em campo. Então cada um de dano que ele nos dá, a gente ganha dois. Então a gente tá no lucro aí. Ok. Outro Burning Tree. Vamos ver se ele coloca mais algum ou se são só esses dois. Outro Foundry Street Denizen. Não sei como é que se pronuncia isso. Ok. Beleza. Não tem problema. Ele vai começar a bater bem forte. Nós fomos a 20 de vida. Ele vai bater 4. No mínimo. Tá com uma carta na mão. É. Acho que é só isso por enquanto. Ele vai bater 4. Nós vamos a 16. Eu preciso urgente de uma mana verde. Battle Screech. Ok. Tô bem zicado, cara. Isso é um problema. Eu vou passar a vez. Eu tenho Dawn Charm aberto aqui. E eu vou usar pra prevenir todo o dano de combate. Porque ele vai bater bem forte aí o próximo turno. Ok. A criatura dele ganhou mais 2, mais 0 com o terreno. Beleza. Ele vai bater 3, 5, 7, 8. Não bloquearemos. Dawn Charm. Não perdemos nada de vida. O oponente passou a vez. Ah. Agora estamos conversando, cara. Agora estamos conversando. Manja. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Shamanos Blessing na Souza Tenda. Vou dar proteção para o vermelho. Cadê? Eu consigo bloquear a criatura mais forte dele. Ok. Celestia Sanctuary. Voltamos para a mão. Uma planície. Vamos bater com a Soul Warden. O oponente vai a 16. E passamos a vez. Ok. Ele destruiu a nossa land. Filho da m***a, cara. Isso não se faz. Isso não se faz, amiguinho. Vamos ver. Ok. Eu vou optar aqui por bloquear essa criatura dele. Vamos levar 5. Vamos a 9. Ele perde uma criatura. Passou a vez. Nós vamos botar de volta a planície. Estamos no mesmo ponto de partida de antes. Eu preciso muito de um terreno, cara. Vamos bater um com a Soul Warden. Passar a vez. O oponente vai a 15. No turno dele, ele coloca mais um Impact Tremors. O que é muito ruim. Porque daí agora as criaturas dele anulam praticamente o nosso ganho de vida. Ele vai bater mais 5. Eu vou optar por matar aqui a criatura dele. Vamos levar 4. Fomos a 5. Estamos numa situação bem perigosa agora. Eu preciso muito de uma floresta. Planície. Ok. Serve. Vamos fazer o Midnight Guard. Ganhamos 2 de vida. Vamos bater aqui com a Soul Warden de novo. Ele vai a 14. Estamos num clock poderosíssimo aqui de 14. Precisamos só de mais 14 turnos para ganhar dele. Passamos a vez. Game of War Marshal. Colocou a ficha em campo. Vamos ver se ele vai bater. Não bateu. Ok. Passou a vez. Mais um terreno. Eu faço a Battle Screech. Maravilha. Podia ser verde. Eu não ficaria chateado. Battle Screech. Colocamos 2 fichas em campo. Ganhamos 4 de vida. Interessante aqui agora que eu posso fazer o flashback da Battle Screech. Colocamos mais 2. Ganhamos mais 4 de vida. Fomos a 15. Preciso muito de uma fonte verde de mana. Próximo turno a gente está batendo 4 no ar. O oponente vai apagar o eco. Não pagou. Ok. Colocou outra ficha em campo. Vamos ver se ele bate. Não bateu de novo. Maravilha. Vamos lá deck. Vamos lá deck. É uma fonte verde. Vai. Não. Veio outra peça do combo. Mas não veio a fonte verde. Mas tudo bem. Vamos bater 4 no ar aqui. O oponente vai a 10. A gente está com o clock agora bem mais interessante. O oponente vai a 10. A gente passa a vez. Ele criou 2 fichas vermelhas. Goblin. Seria muito legal um Holy Light agora. Ia ser muito bom. Eu queria ver a cara do oponente. Um monte de trigger. Ok. Agora o oponente resolveu bater. Vai bater 6. Batendo 6 a gente vai a 9. Aí. O que que acontece. Eu vou bloquear aqui. Que eu não levo dano. E só isso cara. Vou levar esses 4 aí. Vamos a 11. Não tem problema não. Não tem problema. Fonte verde. Fonte verde para ganhar. Não. Não dá um charm. Ok doke. Pode ser. Vamos bater mais 4 no ar. E vou bater aqui com a Sousa Tena também. Vamos bater 5. O oponente vai a 5. Próximo turno aí. Quando ele for atacar. A gente faz o down charm. Para prevenir todo o dano. E aí eu acho que ele concede. Vamos ver. Impact tremors. Ok. Ele está com uma carta na mão. Vamos ver o que que acontece. Vai cara. Bate. Bate com tudo. Tá tudo bem. Pode bater. Me causa 10 de dano. Vai. Ok. Ok. Não tem problema cara. Concede. Tá na hora de conceder. Não concedeu. Ok. Tudo bem. Passou a vez. Nós vamos de Soul Warden. Ganhar mais vida. Vamos a 13. E aqui agora é o seguinte meu camarada. Vamos ver. Fazer as contas direitinho. Se eu bater com tudo. Ele ainda não concedeu. Porque ele tem carta na manga. Suponho. Se a gente bater com tudo. Ele pode bloquear duas criaturas. Ele vai bloquear aqui. E uma Soul Sisters. A gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dano. É letal. Se por acaso ele tiver alguma maneira de prevenir dano de combate. Ou matar as nossas criaturas. Na volta ele bate 2, 4, 6, 8. Ok. Então o que que eu vou fazer cara. Eu vou bater aqui só com o necessário. O necessário. Somente o necessário. Eu vou sou necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Pra proteger aí pelo menos os nossos combinhos né. Caso aconteça algum desastre. Que o oponente deu o Bolt na nossa ficha. Ele vai a 1 de vida. Eu deveria ter batido com tudo velho. Mas tudo bem. Passamos a vez. Vamos ver o que acontece. Fateless Looting. Numa tentativa desesperada de fazer alguma coisa. E o oponente concedeu. Não deu pra ele. Vamos ver. Nossa próxima carta. Blossom Incendous. Cara. A partir daqui seria um abraço velho. Eu faria Essence Warden. Ia ganhar uma porrada de vida. Fazia Presence of Gondon. Tinha 3 Communion of the Gods. Pra buscar criatura. Encantamento. Ia ser uma zona velho. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Ele é um deck divertidinho de jogar. Ganhamos com uma certa facilidade aí. De um monohead. E segue lá no Twitter cara. Magic Noobs. Vamos bater um papo lá. Você diz aí o que está sentindo falta no canal. A gente vai ajustando os ponteiros. E nos falamos na sexta-feira. Beleza? Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.